A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar recursos especiais para definir critérios sobre o valor de crédito para cabimento de apelação em execuções fiscais. Os quatro recursos especiais serão julgados sob o rito dos repetitivos. A relatoria é da ministra Regina Helena Costa. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1248 e vai definir se para efeito de cabimento de recurso de apelação em execução fiscal do mesmo tributo, deve ser observado o montante total do título executado ou os débitos individualmente considerados nos termos do artigo 34, caput e parágrafo 1º da Lei nº 6.830, de 1980. Na decisão, o colegiado suspendeu a tramitação dos processos que tratam da mesma questão jurídica e contam com recursos especiais ou agravo de recurso especial na segunda instância ou que tramitem no STJ. A ministra relatora Regina Helena Costa reforçou que há julgados da segunda turma no âmbito do STJ estabelecendo que existe uma certidão de dívida ativa que abrange mais de um exercício do mesmo tributo, o que não a descaracteriza como execução única. Mas para a relatora, este entendimento não tem evitado a constante distribuição de inúmeros recursos sobre este tema no STJ, que registra quase 200 decisões monocráticas relacionadas ao assunto.